Graça e paz, eu sou o pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Oração para tomar as decisões certas Como está escrito em Lucas capítulo 5 versículo 16, Jesus retirava-se para lugares solitários e ali ele orava a Deus. Sugiro então que você imite o nosso mestre, separe um lugar para fazer comigo essa oração. Concentre-se em Cristo, eleve os teus pensamentos ao nosso Deus, abra o seu coração diante da presença dele. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Todos os dias, às 6 e às 21 horas, estaremos unidos em oração aqui no canal da Bíblia JFA. Por isso, deixe seu pedido de oração nos comentários. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Hoje, vamos orar para que você tome decisões certas. Reflita também na passagem do Salmo 20, versículo 7, na voz do pastor Cornélio Augusto. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Ó Deus, nós oramos nesse momento a Ti, a Jesus, o Teu Filho amado e santo, que morreu por nós, que entregou a sua vida na cruz, que levou as nossas enfermidades, que nos deu a paz pelo castigo que estava sobre Ti e que por suas pisaduras nos sarou. Nós oramos a Ti, Espírito Santo querido, Espírito excelente, Espírito de Deus, Espírito prometido por Jesus, quando Ele disse que nos enviaria um outro Consolador para nos lembrar de tudo o que o Senhor tinha dito e nos ensinar todas as coisas. Nós oramos a Ti, ó Trindade querida, nós oramos declarando que nós não somos nada e o Senhor é tudo em todos, para todos, tudo em nós. Nós oramos declarando, Senhor, como diz a Tua Palavra, que todo homem seja mentiroso e o Senhor verdadeiro. Nós oramos, Senhor, dizendo que não sabemos nada, não conseguimos enxergar um palmo à nossa frente, não temos condição de afirmar que terminaremos esse ano, esse mês, essa semana, esse dia, essa noite. A nossa vida não está nas nossas mãos, não temos o controle de nada. Às vezes pode até achar que, acharmos, ó Deus, que está nas nossas mãos o controle das coisas, da vida, mas não está. Somos frágeis, Senhor, e não conseguimos enxergar todas as coisas. O Senhor é que sonda o mais profundo dos corações, o Senhor que vai até, penetra até a divisão da alma, do espírito, o Senhor que conhece os desígnios, sabe o que o rei fala na sua câmara de dormir. O Senhor conhece as profundezas do mar, o mais alto céu, a mais distante terra, porque lá o Senhor também está. O Senhor que é onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor, ó Deus, que tem todo o poder em tuas mãos. Então é diante da tua grandeza, Senhor, que nós declaramos que confiamos no Senhor. Como lemos nesse salmo, Senhor, uns confiam em carros, em cavalos, em estruturas, em recursos, na sua marca, no seu know-how, no seu relacionamento, no seu networking, no seu padrinho. Não, Senhor, nossa confiança não está nessas coisas, no nosso poderio bélico, militar, na nossa infraestrutura, nos nossos celeiros, na nossa poupança, na nossa reserva, no nosso fundo. Não, Senhor, nossa confiança está no Senhor. E por isso, Deus, nós precisamos tomar decisões certas. Nós, o tempo todo, tomamos decisões. Então, diante da tua grandeza, nós te pedimos que o Senhor nos ensine a tomar as decisões certas. Às vezes, ó Deus, achamos que algo é certo. E isso nos leva a caminhos desastrosos. Nos leva a embaraços, a armadilhas, a perigos. Nos leva a morte. E a gente achava que aquilo era certo. E por vezes, ó Deus, aquilo a que a gente não dá valor, é onde está a nossa benção, o nosso tesouro. Então, Senhor, é disso que estamos falando aqui nessa oração contigo. Mostra-nos os campos onde tem os tesouros escondidos. Para que a gente deixe tudo para trás, venda tudo e cumpre o campo. Porque ali tem uma pérola escondida. Ensina-nos, ó Deus, a tomar uma decisão na perspectiva eterna. Não na perspectiva e na expectativa, na sapiência humana. Ajuda-nos, ó Deus, a, por vezes, até contrariar a obviedade, a sabedoria dos homens, baseado na tua instrução. Não no nosso instinto, na nossa intuição. Nós confiamos no Senhor. Só o Senhor sabe o que vai dar certo. Então, nós precisamos de ti a cada decisão. Para tomar as decisões que agradam o teu coração. Que são alinhadas com a tua palavra. Que tem a ver com o teu plano para a nossa vida. Não queremos viver, Senhor, a vida que pedimos a Deus. Como muitos falam. Mas queremos viver, Senhor, a vida que o Senhor tem nos pedido. Senhor, nós sabemos que só seremos felizes quando estivermos no centro da tua vontade. Cumprindo o teu plano eterno para cada um de nós. Mas muitas vezes, ó Deus, nós estamos afastados. Às vezes até inconsciente, desprecentemente do teu plano. Então, traz-nos de volta para o plano. Nós queremos que o Senhor tenha um plano para todo aquele que sai do plano. E o Senhor tenha o poder de endireitar as nossas veredas. Se te considerarmos em todos os nossos caminhos. Então, Senhor, nós oramos nesse momento. Para que cada um aqui, quando for tomar sua próxima decisão. Tome ela acertadamente. Segundo o teu conselho. E a tua sabedoria. E debaixo da tua instrução. Ajuda-nos a termos isso como um hábito. Oramos esse desejo. Essa necessidade. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa oração, compartilhe. Eu te espero no próximo vídeo para orarmos juntos novamente. Deus abençoe. Um grande abraço. Deus abençoe. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.